2010, que tempo especial, hein? Primeiros 10 anos de um novo milênio. E a gente aqui, vivendo esse momento juntos. Em 10 anos nós crescemos, o nosso nome tornou-se um exemplo de conduta ética. Conquistamos a confiança do seu oftalmologista e nos aproximamos muito de você. Uma década se foi e outra novinha vem aí. Bela e ótica, a emoção de um novo tempo e a razão de sempre. Você. Obrigado.